Bom, agora vou mostrar como se faz o xarope ou o néctar de focapas, vamos ver como é. Temos aqui mamão, vamos cortando fatias finas de mamão. Quanto mais fino, melhor. Bananas serve, cara? Bananas serve, cenoura, banana, mamão, goiaba, abóbora, pera, maçã. Isso pode ser oferecido a qualquer espécie? Qualquer espécie. Manga. Manga, qualquer fruta. Evitar os batidinhos. Sim, não bater batidinhos. Agora, aqui em cima, reclamamos açúcar cristal, que vai funcionar como um sal, vai tirar toda a água da fruta. Aqui, esta, já está mamão desidratado. Vai formar uma água que, quando se forma, a gente vai escorrendo. Sempre que se forma água, vamos deitando no recipiente. No recipiente tem que haver sempre açúcar no fundo, para que o líquido fique muito concentrado. E que esteja muito concentrado, então não crie nem fermento, nem crie bolor, porque tem muito açúcar. Agora, imagine que estamos num clima tropical, onde há muita humidade. Aí, podemos fazer outra coisa. Aí, usamos o xarope, e vamos colocar, fazemos o xarope da mesma maneira, e vamos colocar açúcar. Isto vai ficando grosso, não é? Forma uma pasta. Isto pode ser guardado. Geladeira. Geladeira ou não, porque tanto açúcar não vai criar nada. Aí, num mês que temos muito mamão, ou muita manga, a gente faz bastante dose. Uma dose enorme. Aí, fica, transforma nesta pasta. Aí, põe dentro de um recipiente, e quando for na altura de a gente ter a necessidade de fazer, dar xarope, a gente tira um pouquinho, e na água, e dá às abelhas. E isto já não precisa de frio, para conservar, porque o açúcar conserva. A grande concentração de açúcar, em caso, evita a fermentação. Claro. É a técnica mesmo, porque nós fazemos os doces em casa. O doce não estaga, porque está com muito açúcar. E assim a gente consegue arranjar alimento, que conserva em vários meses, e na altura que temos excesso, guardamos para uma altura que tenhamos dificuldade ou falta. Agora, não usar fruta ou alguma coisa que tenha químico. O preferível é uma mangueira que temos em casa, que não leva químico nenhum, ou a horta, que a gente sabe que não pôs nada. Nada, entendi. Se a gente põe água tóxico, se a gente põe algum água tóxico, ele vai junto. Sim. E a pouco e pouco vai afetar as abelhas. Pronto. Alguma pergunta? Nenhuma. Uma coisa simples de fazer, não é? Ele pegou. Olha, vê como a água está formando. Olha, olha. O primeiro que saiu do mamão, ele separou e colocou mais. Separa logo. Criou uma pasta. Olha, está formando. Está formando o líquido. Olha lá. É rápido. Mas depois dessa fruta que você joga fora, você não pode bater no escadrador? Não, a gente pode comer. Isso não tem nada de mal. Mas as abelhas não. Também não. O açúcar, no caso ali, isso não pode dar pra... Ele vai desidratando a fruta. A pasta, em que proporção eu misturo com água, de novo? Até ficar... Por exemplo, eu vou fazer uso disso aqui agora. Agora, sim. Tá? Esse tanto. Pode que eu pôr o... Duas vezes a água. Isso, duas vezes o volume. Um por dois. Um por dois. Bem viscosa. Viscosa. Transparente e viscosa. Ó, é pra formar como fosse o xarope. Um por dois. Um por dois. Um por três. Um por dois. Providei-me vent a Vallada.